Boa tarde, internacionalistas. Disciplina de introdução e estudo das relações internacionais. Aula número 10. Unidade número 5. Teorias formadoras de relações internacionais. Gostaria de dividir o nosso encontro de hoje. No primeiro momento, falar sobre a prova, definir a programação do semestre eletivo. Já se encontra na sua fase final. Tratarmos aqui também relativo a datas. E falarmos sobre a prova. E depois tratar do que eu defini no dia de ontem e o que seria interessante falar na aula de hoje. Vamos então definir primeiramente relativo a nossa programação da nossa disciplina. No nosso primeiro encontro que foi ali passado, nós teríamos a aula de hoje, dia 30 de junho. Seria a décima primeira aula, mas eu tinha me equivocado em relação à questão de um feriado. Foi a nossa décima aula. Na semana que vem, dia 7 de julho, a nossa décima primeira aula. No dia 14 de julho, a décima segunda, 21 de julho, a décima terceira e no dia 28 de julho, a décima quarta aula. Nós teríamos a fala da historiadora Carmen Encia Palazzo, para tratar sobre temas da agenda internacional, falar a respeito da história da China, um pouco da trajetória dela, que viveu na China por um bom tempo. Depois nós teríamos mais uma aula, um encontro para eu falar, a respeito dos temas da nova agenda internacional, das relações internacionais, que seria relativo à unidade 6. E na unidade 7, política externa brasileira. Uma palestra que eu daria para vocês, que foi a mesma que eu falei na Universidade de Lisboa. E teríamos também o prazer e o privilégio de ouvir, novamente, para quem já teve oportunidade, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, também falando sobre política externa brasileira. Boa tarde, pessoal. A minha ideia, pessoal, se vocês toparem, para fecharmos hoje essa programação, era a gente encerrar em julho, no dia 28 de julho. Então, a décima quinta aula, na realidade, seria, vocês entregariam um vídeo no e-mail, por um e-mail, jreferraz.hotmail, ou da UFSM. E, dessa forma, entregando tanto o portfólio, entregando também a prova, que pode ser feita em dupla, né? Além das duas, além das duas atividades, no mês de agosto, na primeira, na primeira segunda-feira de agosto. Deixa eu ver aqui, pessoal, só para confirmar, para a gente não cometer o equívoco. Agosto, 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 a primeira segunda-feira de agosto, é no dia primeiro, primeiro de agosto. E aí, pessoal, principais lideranças da turma, o que vocês acham? Então, a entrega fica para o dia primeiro de agosto, mas a gente encerrar a nossa disciplina no dia 28 de julho. Manifestações, estão de acordo? É, tudo está ótimo, professor. Maravilha, Luana, obrigado. Tiago, Pedro, fechou então, pessoal? Maravilha. A gente encerra em julho, então, a nossa programação, e sim, aí, dia primeiro de agosto. Tanto as questões da prova, o portfólio, maravilha. Então, temos agora, dá para apontar, então, a aula de hoje, mais quatro aulas, né? Mais quatro aulas. Então, 28 de julho encerra a nossa disciplina, mas no dia primeiro de agosto, vocês têm a obrigação de encaminhar, de e-mail, tanto as cinco questões de prova, que pode ser feita em dupla, e a questão também relativa ao portfólio. Maravilha, fechou então, pessoal. Então, ficou combinado assim, vou anotar aqui de qualquer modo, só para vocês não se esquecerem. Primeiro de agosto. Opa! Primeiro de agosto. A entrega, faz assim, Luísa, acho, recomendável. Coloca o nome da dupla no e-mail, identifica, ah, só a zona tal, fiz a dupla tal, entrega a prova em anexo. Tá bom? E até acho interessante, Luísa, sua pergunta é muito interessante, talvez com cópia da pessoa também que fez a prova em dupla. Tá bom, Luísa? Ficou claro, pessoal? Vou encaminhar para o meu e-mail, encaminhar... Ah, isso que eu vou conversar com vocês. Agora mesmo, canalíza. Muito bom. Então, primeiro de agosto, entrega a prova. O portfólio. E dos ensaios. Ensaios 4 e 5. Tô de bola, tá? Então, a gente encerra a nossa disciplina no dia 28 de julho. Encerramento. E assim, bem. Então, a partir de agora, relativo à prova. Encaminhei, então, ontem para vocês. Achei que a prova ficou bem interessante. Comentei com alguns professores. Encaminhei também para os professores do curso de Relações Internacionais. Professor Igor, professor Bruno, professor Guinter, professor Djalma Cremonese. As professoras também da área de economia. Para o Adhemar Pozzatti também. Para o Tomás. Alguns professores acharam um nível de dificuldade alto. Mas, eu ouvi diversos elogios. Até dos dois palestrantes que nós tivemos oportunidade. Foram mais, né? Foram três. Se não me falha a memória. Pegou o embaixador Everton, o professor Everton Vieira Vargas. Mas teve o professor Cláudio e o professor Rubens. Também elogiaram as questões de prova. Bom, pessoal. Então, comentando aqui sobre a prova. Isso é uma boa pergunta da Carolina. A prova, então, tem lá um cabeçalho. As pessoas vão se identificar. Se for fazendo isso, individualmente. Depois, vem os temas. Estão todas as unidades presentes. Desde a unidade 1 até a unidade 7. Brasil e as relações internacionais. Aí, tem as instruções. Colocar o nome no local indicado. Confirir se a prova possui cinco questões dissertativas. Evitar erros de língua portuguesa. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação. Claro, isso tanto agora, mas depois essas instruções. Elas vão ser mantidas quando retomarmos, no meu caso, em particular, as atividades presenciais. Vou a prova para todos e todas. E a prova poderá ser indo. Então, são essas instruções. E, normalmente, eu coloco essas instruções também nas provas presenciais. Bom, a questão número 1 está escrita assim. A partir do texto de Shigenori, Miamoto, Ensino das Relações Internacionais do Brasil, Problemas e Perspectivas, o autor problematiza a sub-origine do curso no Brasil e a trajetória histórica da área. De certo? Vale dois pontos. Extensão máxima de 30 linhas. Eu peço que vocês respeitem o número de linhas sugerido, sugerido em relação a cada uma das questões. Então, não ultrapassar esse número de linhas. Então, essa questão é bem simples. Pegar o texto do Shigenori, Miamoto, provavelmente muitos de vocês já fizeram a leitura, vão identificar a parte que ele vai falar, que surgiu lá em Brasília, em 1974, na Universidade de Brasília e depois como foi a trajetória histórica em relação ao desenvolvimento dessa área epistêmica, da nossa área epistêmica de relações internacionais. Então, essa questão é uma questão evidentemente dissertativa, mas ela é mais descritiva. Ela é mais descritiva, ela não tem esse caráter tão analítico. Então, praticamente, o que é importante, Carolina, interracionalistas? Identificar o texto do Shigenori, Miamoto, citar o texto do Shigenori, Miamoto, o título do texto já está na prova, vocês depois podem ir lá, tentar tanto a versão em PDF, nem a versão em Word, e colocar, citar essas partes de forma direta, de forma objetiva, então, relativa a essa questão. Normalmente, repito, é uma questão mais dissertativa, e de caráter mais descritiva. Ok? Primeira questão, tranquilo? Vamos falar sobre o surgimento da área no Brasil, em 1974, e depois falando sobre desenvolvimento, chegando no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, programas de pós-graduação. Eu acredito que vocês têm muitos elementos, tanto relativo a esse texto, mas tem texto também, que talvez vocês possam utilizar para aprofundar essa discussão. Duvidou essa primeira questão? Não? Vamos, então, para a segunda questão. A segunda questão, acho que é a questão mais difícil da prova, que tem uma exigência maior, ela já não tem uma característica de ser descritiva, mas ela é mais analítica. Então, a questão número dois está assim. Como compreender e interpretar a realidade das relações internacionais, dia a dia mais complexa, multiforme e heterogênea? Os enunciados teóricos que tentam fazê-lo devem levar em consideração que a seleção de fatos que vamos escrever e explicar são relativos à realidade da sociedade internacional. Porém, teoria e realidade são inseparáveis. Os paradigmas são interpretações literalmente abstratas e que se ajustam aos conceitos. Os conceitos são uma teoria. A teoria e as imagens subjacentes do mundo. Cada imagem da teoria das relações internacionais forma parte de um mapa mais geral, ou mostrar como está estruturada a sociedade internacional global e quais são seus problemas mais significativos e mais profundos. Finalmente, a construção dos mapas mentais são apontados três critérios principais. Unidade de análise e o ator internacional, o problema de estudo, C, a imagem de um mundo. A partir das exposições dos professores doutor Claudio Teles e doutor Rubens Duarte e dos textos elencados no mundo, qual a importância dos conceitos e da interdisciplinaridade da área de relações internacionais? Diz certe e, fundamentalmente, a resposta. Extensão máxima, 50 linhas. Então, elas já exigem um nível analítico. Vocês vão ter que lembrar das suas anotações. Vocês têm acesso também às gravações das aulas. Na verdade, tanto que o professor Claudio enfatizou. A própria apresentação do professor Claudio, que está disponível para vocês, tem lá também um pouco a respeito da importância dos conceitos, a importância das relações internacionais, está dialogando com outras áreas. Vocês podem também citar aquela atividade, não foi bem atividade, mas aquele item que nós falamos sobre mecanismos psicológicos, que eu apresentei em uma aula anterior, tanto a aula do professor Claudio, quanto também a aula do professor Rubens. E os textos, que tem textos também específicos que tratam a respeito dos conceitos e da interdisciplinaridade. Correr dúvida, qualquer questionamento, podem também encaminhar um e-mail para dirimir possíveis dúvidas em relação a essa questão. É importante fundamentar a resposta, utilizar os autores, os professores que foram palestrantes nos dois encontros e os textos que estão também elencados disponíveis no mundo. Possível pergunta. Ah, professor, gostaria de utilizar talvez outros textos que não estão presentes no mundo. Fiquem à vontade. Cabe a vocês já estarem, mesmo no primeiro semestre, já atentos à questão da pesquisa, à questão da fundamentação de autores, que vocês possam trabalhar e analisar bem essa questão. Tudo bem? Dúvidas? Questionamentos? Em relação à segunda questão? Não? Questão número 3. De acordo com Frank Mallet, entre 1480 e 1700, as principais potências europeias estiveram a grande maioria do tempo envolvidos em algum conflito, sendo que a França esteve envolvida em 34 guerras, a Espanha em 36, a Inglaterra em 24 e o Sacro Império em 25. Tá? Ele é de 1992, página 13. A partir dos quatro pilares da perspectiva teórica realista, citada em aula, não na aula, vocês devem se lembrar que nós falamos muito a respeito disso, que era a questão da natureza humana, o segundo aspecto relativa sempre que o conflito está presente na realidade internacional. Construa uma argumentação retórica com estes pontos de convencimento e persuasão para seu interlocutor, o professor, e utiliza a citação de Mallet e passagens de Carr e Mordenthal que estão disponíveis no mundo, porque o idealismo é ingênuo, infantil e utópico, de certo. Então, o valor de dois pontos, extensão máxima, 50 linhas. Hoje eu vou trabalhar, problematizar mais um pouquinho as ideias do Hans-Mondenthal, a obra dele, a principal obra dele, para a gente esmiuçar ainda mais essa terceira questão. Tudo bem? É bom também, então, nessa terceira questão em específico, pegar a fonte dos dois autores, do Carr e do Mordenthal, 20 anos de crise do Carr e política entre as nações, a luta pelo poder e pela paz do Mordenthal, e utilizar para construir essa argumentação retórica, e principalmente essa citação do Frank Mallet, que praticamente mostra a evidência do conflito, a presença do conflito, a inevitabilidade do conflito das relações internacionais. Questão número 4, pessoal, desculpe, quais são os principais temas da agenda internacional? Nós teremos um ponto da semana que vem e da outra a seguir, na seguinte, que eu vou trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. E aí continua a pergunta, por que meio ambiente e direitos humanos estão entre os principais temas tratados pelos Estados, forças transnacionais e organizações internacionais? Aqui, novamente, uma questão analítica, pouco descritiva, eu acho importante vocês também irem atrás de jornais, artigos, fundamentar por que que direitos humanos e indúmeros estão tão presentes nos temas da agenda internacional do século XXI. Interessante, talvez, buscar lá na ONU, por que a ONU fala da agenda do milênio? E, então, trazer elementos para melhorar e sofisticar o texto de vocês. Tudo bem? A questão número 4. E a questão número 5, para finalizar a prova, quais são os princípios que não tem a política externa brasileira? Muito simples, pessoal. O artigo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, aí tem lá, a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios, aí vocês vão lá, soberania, autodeterminação dos povos, muito tranquilo. Esses são os princípios. E a segunda, que é um pouquinho mais, vou exigir um pouquinho mais de escrita, né? O papel do Brasil no sistema internacional. Tanto na minha fala, quanto na fala do professor Paulo Roberto de Almeida, daremos sustentação, argumentação relativa à quinta questão. Relativa à quinta questão. Quem já quer começar a resolver a prova a partir de hoje ou começou a partir de ontem, interessante dar uma olhada no mundo, que é uma palestra que já está lá disponível nos últimos, nos nossos últimos encontros. Relativo à ultimunidade das relações internacionais, Brasil e as relações internacionais. Comentários, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Sugestões? O que eu acho importante? Pois não, Sofia. Sim, 2.600 caracteres. Mas pode ser o mínimo. Não precisa exatamente, Sofia, utilizar os 2.600 caracteres. Ali, relativa à prova, respeitar, de fato, os limites de linhas. Vocês vão provavelmente digitar, né? Claro, né? Ninguém é louco de escrever a prova a mão. Então, a minha sugestão é respeitar o número de linhas, mas sempre, internacionalistas, fundamentais respostas. Os textos, por nada, Sofia. Os textos que estão disponíveis no mundo, textos que vocês venham a pesquisar, sempre fundamentais utilizar um bom referencial teórico. Ok, pessoal? Rever as anotações que vocês fizeram em aulas, as palestras, as aulas, tudo isso é importante. Isso, querida Carolina, passa por dia primeiro. Passa por dia primeiro também. Ok? Vocês ganham mais uma senha aí para dedicar a esses dois últimos, dos últimos textos. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Questionamentos, sugestões? Gostaram da prova? Manifestações em relação à prova? Uma questão que é mais descritiva, quatro questões que são mais analíticas, né? Mas eu acho que o nível de dificuldade é de médio a moderado. Nenhuma fala, nenhuma manifestação? Não, pessoal? Carolina? Vou comentar sim. Vou comentar sim e vão ser respostas individualizadas de cada um dos seus textos. Tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Então, tá bom, pessoal. Seria isso, então, relativo à nossa prova. Vamos, então, começar a falar da aula número 10, Teorias Formadoras de Relações Internacionais. Eu achei melhor ser pragmático, então, trabalharmos um pouco mais no realismo, que é uma questão de prova, né? E, principalmente, fundamentar um pouquinho mais as ideias de Hans Orquental. Vou revisitar um pouquinho a apresentação da semana passada, mas trabalhar o quarto, quinto e sexto princípio. Eu tenho uma apresentação também em PowerPoint, para conhecermos um pouquinho mais sobre o autor de Hans Orquental. É possível que eu seja o professor de vocês lá no terceiro semestre, então, daqui a dois semestres, e aí eu ministraria a disciplina de teoria das relações internacionais, onde mergulharíamos, de fato, nas demais teorias, nas variantes das principais escolas, das principais linhas teóricas das relações internacionais. Provavelmente, então, o professor Tomás, com teoria das relações internacionais, B, no quarto semestre, e no quinto semestre, com o professor Igor Castelan, a disciplina de teoria das relações internacionais, C. Então, a primeira disciplina de teoria, tratados três primeiros debates, a teoria dois do quarto debate, entre as abordagens positivistas e pós-positivistas, e conhecerem a fundo as teorias, as novas abordagens, as abordagens pós-positivistas, e, por fim, na disciplina de teoria das relações internacionais, C, fazer exercícios, reflexões sobre as principais lacunas nas escolas teóricas, das linhas teóricas das relações internacionais. Ok? Pessoal, então, para começar, vamos falar sobre um ponto muito importante. Ah, tá, cada texto. Isso, eu pensei fazer o seguinte, pessoal, é muito pouquinho, né? vai ser um ponto extra, vai ser um ponto extra. Porque a prova vale 10, o portfólio vale 10, então, todas essas cinco atividades vai somar um ponto, né? Então, cada uma delas valendo 0,20, tá? Daria um ponto extra. E aí, aqueles engraçadinhos, ah, professora, e se eu ficar com 10, eu vou ficar com 11? Fica com... Fica com essa nota a mais. Tá bom, pessoal? Espero que fique acontento com essa forma de atividade. Vamos lá, então, pessoal. Vamos falar sobre a carta de Freud e Einstein, um vídeo bem interessante para tratarmos sobre a questão da natureza humana, que é um ponto muito importante para a abordagem realista, né? Tanto por meio mental, quanto por car, mas principalmente por meio mental, esse é um ponto fucral, né? No desenvolvimento da perspectiva teórica realista, no pensamento de Hans-Burgenthal. Vamos assistir, então, um vídeo. E esse vídeo, ele é muito interessante, que ele vai falar desse episódio que marcou dois grandes intelectuais, Freud e Einstein, falando sobre a natureza humana. Vou aqui, então, compartilhar a tela com vocês. O Einstein convidou o Freud em 1930... Eu sou formado em psicologia desde 2005 e como um apaixonado pela ciência psicológica... ...a uma troca aberta... Hoje nós vamos falar sobre Freud e Einstein, mais especificamente, uma carta que Freud enviou a Albert Einstein falando sobre a guerra e a possibilidade de se evitá-la futuramente. O Einstein convidou o Freud em 1932 há uma troca aberta de correspondências para discutir especificamente este tema. Então, nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje especificamente sobre a carta que Freud enviou a Einstein, no qual ele dá a sua posição a partir de uma perspectiva psicanalítica, obviamente, sobre a possibilidade de no futuro não haver mais guerras. Então, é muito interessante quando a gente vê dois gigantes do século XX como foram Einstein e Freud debatendo um tema e ainda mais com a excelente habilidade de escrita que Freud tinha. Vamos lá, acompanhe. Quando Einstein fez esse convite, o Freud já contava com 76 anos de idade e, na época, ele estava desenvolvendo a sua teoria das pulsões, a pulsão de morte e a pulsão de vida, a Eros. Então, ele vai se utilizar do que ele estava desenvolvendo na época para explicar sobre a questão dessa pulsão de destruição, de agressão que os seres humanos têm. Na carta anterior, o Einstein havia mencionado algo em relação a direito e poder ou violência, porque, em alemão, a palavra é Gewalt e Gewalt tem essas duas traduções, o poder ou violência. Então, Freud vai tomar isso como ponto de partida para fazer a sua reflexão. Freud afirma que, nas ordens humanas primitivas, quando havia um conflito de interesses, esse conflito era resolvido na violência, na porrada, no porrete mesmo. Assim como acontece no reino animal. Os animais, eles não falam, não têm linguagem e dificilmente fazem acordo sobre alguma coisa. Então, se há interesses divergentes, resolve-se na violência e ganha o mais forte. Nas ordens humanas primitivas, era assim. O objetivo da violência é fazer com que o seu adversário se abdique de suas reivindicações. E isso é alcançado da forma mais completa quando você mata o adversário. Matar o adversário tem a vantagem de que ele morto não pode reacender a querela e voltar com suas reivindicações. E matar o adversário também serve de exemplo para os outros que estão ali observando o que está se passando. Ou seja, matando o adversário você acaba com a questão de uma vez e você ainda dá o recado para o resto do grupo. Só que preservar o seu adversário vivo pode também ter suas vantagens, como por exemplo você utilizá-lo como escravo, você tem mais força de trabalho. Só que aí você perde uma parte de sua segurança porque você tem que estar o tempo todo esperando a vingança desse adversário. Essa situação original, esse conflito sempre resolvido por meio da violência é que foi dar origem ao direito. Os mais fracos para se protegerem do arbítrio dos mais fortes eles resolveram se unir e através disso eles fizeram frente ao cara que sempre os oprimia. É o velho ditado a união faz a força. E disso aqui é interessante porque o Freud desse ponto de vista pelo menos histórico ele lembra muito a leitura que Nietzsche faz sobre a questão. O Nietzsche também vai colocar que a moral e consequentemente o direito eles são resultado, são fruto da organização dos fracos. Só que essa união dos fracos ela tem que ser permanente porque imagina aparece um cara forte e esse cara forte ele tenta dominar o grupo. Então os fracos se unem, fazem ali uma união, derruba esse cara e depois os fracos se dividem. O que aconteceria é que poderia aparecer um outro forte a exemplo desse primeiro e depois os fracos teriam que refazer essa união novamente e a coisa ficar assim constantemente. Então é necessário que esses fracos organizados eles na verdade tenham uma coesão interna e sejam um grupo permanente. Só que essa nova comunidade ela também não está isenta de contradições internas. Embora os seus membros tenham tido originalmente o objetivo comum de fazer frente ali ao forte essa comunidade não é composta por indivíduos totalmente iguais. Tem diferenças de forças também dentro desse grupo tem homens tem mulheres tem crianças tem idosos tem pessoas com deficiências então há contradições internas também nesse novo grupo. O fato de haver toda essa diferença entre os indivíduos resulta que essa sociedade em breve vai se tornar uma sociedade de classes e o direito dessa sociedade ou seja a forma de direito interna essa sociedade em breve vai ser a expressão do poder dos mais fortes sobre os mais fracos. E nisso aqui a gente consegue fazer um diálogo interessante com o marxismo porque a gente sabe que de fato o direito ele é a expressão da classe dominante para manter uma determinada forma de organização social para estabilizar um determinado modo de produção. E o Freud também enxerga a coisa desse jeito o Freud enxerga que o direito dentro dessa comunidade que inicialmente era só uma comunidade de fracos para se defender dos fortes o direito dessa comunidade então é um direito que visa a manter os dominados sempre na parte de baixo e os dominadores os exploradores sempre na parte de cima. Sendo uma sociedade de classes a gente tem uma luta constante no interior dessa comunidade e isso aí vai levar em determinadas vezes a uma guerra civil. Então a gente pode ver refazendo todo esse percurso até agora que inicialmente a gente tinha uma comunidade para se defender dos fortes então surgiu o direito mas essa nova comunidade ela também tem contradições e com isso a violência ela não acabou porque primeiro era uma violência contra aquele tirano que queria dominar o grupo mas depois houve violência também dentro dessa sociedade. Freud afirma que essa é uma constante por toda a história a gente vê diversas cidades estados povos nações reinos impérios sempre com conflitos internos e conflitos uns com os outros alguns desses como os romanos por exemplo eles preferiam ao invés de aniquilar os adversários simplesmente integrá-los e com isso fazer um enorme império e nesse ponto Freud fala que por mais paradoxal que possa parecer a guerra às vezes ela é um meio efetivo para se alcançar a paz isso pelo fato de que uma guerra ela pode instaurar um governo central que possa tornar impossível que outras guerras aconteçam. nesse trecho aqui eu me lembrei imediatamente de uma frase do Mao Tse Tung no livro vermelho tem um aforismo dele sobre isso que é necessário fazer mais uma guerra uma guerra final e essa guerra ela vai colocar fim a todas as outras isso também se encontra expresso no hino da Internacional Socialista bem unidos façamos desta luta afinal bem pessoal depois ele vai entrar evidentemente na filosofia marxista como vocês notaram é um psicanalista marxista mas eu acho interessante trazer um pouco da fala dele a respeito da carta da carta de Einstein só um minuto pessoal então pessoal o que é interessante desse episódio que em 1931 o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual foi instruído pelo Comitê Permanente para a Literatura e Arte das Ligas das Nações a promover trocas de correspondências entre intelectuais de renome a respeito de assuntos destinados a servir a interesses comuns da Liga das Nações e a vida intelectual essas trocas de cartas periódicas seriam então compartilhadas para o público ter acesso do que os grandes nomes as grandes referências intelectuais pensavam sobre diversos temas e aí como então a Freud e Einstein discutirem sobre por que a guerra por que a guerra o texto então Why War então entre os primeiros que o Instituto Abadão estava Einstein que sugeriu o nome de Freud para eles começarem a debater por que a guerra em junho de 1932 o secretário do Instituto escreveu a Freud convidando a participarem o que prontamente acedeu então a carta de Einstein chegou no início de agosto de 1932 e a sua resposta estava concluída um mês depois essa correspondência não foi publicada em torno a Paris pelo Instituto em março de 1933 em alemão francês e inglês simultaneamente e é interessante que a circulação da São Solano de 1932 foi proibida na Alemanha lembrando-nos que tanto Freud e Einstein eram de origem jubaica o Freud não ficou muito entusiasmado com a carta dele qualificou aquela discussão como enfadonha em estéreo tanto Einstein e Freud nunca foram amigos nunca foram íntimos um do outro até eles se conheceram no início de 1927 na casa do filho mais novo do Freud em Berlim e aí o Freud até quando conheceu o Einstein disse o seguinte abre aspas ele entende tanto de psicologia quanto eu entendo de física de modo que tivemos uma conversa muito agradável e aí é claro que houve algumas cartas amistosas entre os dois trocadas depois futuramente em 1936 e 1939 interessante que o Freud já tinha escrito sobre esse tema da guerra no artigo dele intitulado Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte foi escrito logo depois do final da Primeira Guerra Mundial e é interessante que esse tema da guerra esses temas de cunho sociológico sempre estiveram nas reflexões de Freud tanto na obra Futuro de Uma Ilusão em 1927 e a principal obra de Freud O Mal-Estado da Civilização acho importante trazer para vocês que foi uma discussão entre dois grandes intelectuais e intelectuais potentosos do século XX e que discutiram muito a respeito da natureza humana e por que o ser humano é tão voltado para a violência para a agressão e interessante que na resposta do Freud a Einstein ele diz o seguinte os seres humanos têm necessidade de repressão as crianças vão ser disciplinadas pelos pais as instituições vão repreender os indivíduos e o Estado a sociedade e o Einstein depois dessa carta do Freud ele diz o seguinte caramba então é necessário que tenhamos um governo mundial esse governo mundial vai impor uma disciplina para esse sistema internacional anárquico porém perigoso e o Einstein vai começar a defender a união mundial dos federalistas e ele vai pertencer a determinados grupos favoráveis ao governo mundial só que o Freud diz o seguinte para o Einstein ele duvidava que os seres humanos tivessem capacidade suficiente para superar suas ligações irracionais com grupos nacionais com grupos religiosos então o pai da psicanálise o Freud ele permaneceu muito pessimista em relação a esperança de se reduzir fundamentalmente o papel da guerra na política mundial eu acho interessante trazer essa discussão dois portentosos intelectuais do século XX Einstein em relação a física e o Freud em relação a psicanálise e principalmente na carta do Freud ele dizendo sobre a necessidade de repressão pais em relação às crianças as instituições em relação aos indivíduos o Estado em relação à sociedade e essa tendência do Einstein de querer um governo mundial de tentar entre aspas civilizar os Estados foi interessante trazer isso para vocês eu tinha aqui eu queria ler para vocês se vocês me permitirem um texto que saiu hoje no Estadão do jornalista e professor de comunicação da USP o Eugênio Bruce e ele diz a natureza humana está na cultura posso ler para vocês pessoal está interessante é você não precisou muito bem Pedro posso sim vamos lá pessoal vou ler aqui e a gente depois vai para os slides para a gente resgatar umas ideias que eu falei na semana passada já deixo disponível Carolina tanto o texto do Eugênio quanto também a carta do Freud não sei se a carta do Freud eu já deixei acho que já mas eu vou fazer uma conferência depois do final da nossa aula vou ler aqui o texto então olha a natureza humana está na cultura tal como a pronúncia ela tem servido de candurão para uma ideologia da monstruosidade que poderíamos chamar de natureza desumana essa ficou o subtítulo vamos dizer assim a chamada desse texto que foi escrito hoje pelo Eugênio Bruce no estado de São Paulo vamos lá vou ler de forma para usar para todos compreenderem aprendemos a pensar que se é natureza não é cultura inversamente se é cultura não pode ser natureza a força que impede os animais ao acasalamento e a reprodução brota de pulsões naturais ditas instintivas já a instituição do matrimônio entre as pessoas de carne e osso ditas pessoas físicas decorre de construções simbólicas ou seja culturais a fúria selvagem corresponderia à natureza bruta o diálogo pacífico harmonioso capaz de gerar um entendimento seria uma conquista da cultura em suma temos o costume de opor a natureza à cultura mais ou menos como opomos a babárie à civilização interessante o início desse texto do Eugênio ele fazendo então demonstrando uma antítese que sempre foi estabelecida entre cultura e natureza e vamos ver aonde ele quer chegar caprichosamente essa posição se instala no interior de cada subjetividade de cada um e cada uma de nós aqui é como se fosse uma tensão interna uma polaridade inevitável que estrutura a essência do que somos quando alguém levanta a mão para falar da natureza humana é isso que acontece somos natureza portanto bichos e simultaneamente somos humanos portanto seres de linguagem e de cultura uma contradição ambulante os transerentes nos levadores públicos nas estações de metrô e nos mercados de hortifruti e grangeiros carregam uma natureza indômita dentro de seus corpos semoventes floras de incontáveis bactérias lhes habitam os intestinos glândulas estúpidas injetam substâncias estranhas em sua corrente sanguínea frêmicos ardentes lhes despertam paixões a natureza imperiosa age sobre eles no entanto são também humanos conscientes sensíveis inteligentes e vejam que coisa desconcertante são sujeitos éticos valores morais uns efetivamente virtuosos outros abomináveis influenciam na luta de todo o mundo olhando assim é claro que o homo sapiens nunca poderia dar certo mas é o que temos para hoje por mais das vezes a tal da natureza humana é invocada por alguém que quer justificar uma atrocidade como um vício entre os políticos virou mania se eles não falassem tanto na indefectiva e repetitiva natureza humana não teríamos de nos ocupar dessa matéria em artigos de jornal o diabo o diabo pertence à luta na natureza é que a toda hora surgem uns tipos esquisitos botando a culpa disto e naquilo nela sempre nela ela mesma a natureza humana a natureza humana meu senhor minha senhora é a culpada dessa tragédia búfala que se abateu sobre o nosso pobre país e países é bom avisar são uma invenção da cultura pelos dois anos um parlamentar que vem a ser trimeto da princesa Isabel declarou em plena câmara dos deputados que a escravidão é um aspecto da natureza humana no ano passado um desses ministros da saúde do Brasil foi a nova hora que ao passar por manifestantes que protestavam contra ele e seu presidente da república fechou o púmulo num gesto chulo com o dedo do meio apontado para cima depois ao serem indagados sobre a obscenidade deu de ombros é da natureza humana existirem falhas em dezembro o processo do bolsonarismo afirmou que o ex-ministro Sérgio Moro representa o que há de pior na natureza humana como se pode depender disso tudo o próprio bolsonarismo não passa de um por assim dizer natureza natureza humanismo tudo é culpa da natureza humana como sair então dessa malacrada conceitual sabemos que Hobbes dizia que em estado de natureza os homens viviam em guerra permanente de todos contra todos será por aí seriam hobbesianos os bolsonaristas será que acredito em natureza humana todo homem é mal ou se acham eles mesmos em permanente estado de natureza será por isso que adoram revólveres pistolas e garruxas e se mobilizam em permanente guerra cultural de todos contra todos ou menor de nós contra eles o senhor acreditava no imposto o homem em natureza é bom que foi a civilização que o corrompeu mas isso não importa a boa filosofia contudo não vai nos ajudar eles lá que gostam de chamar de nós e gostam de chamar de eles não sabem quem foi Hobbes nem quem foi Santo Agostinho nem Epícoro que cultivava os prazeres necessários e naturais porque ouviam falar de Epícoro ouviram da pior fonte no fundo ou no raso não sabem que a sua alegação da natureza humana é antes um artefato da cultura não da natureza que é de uma cultura inculta meio chucra mas ainda assim cultura para entendermos um pouco melhor este ponto vale voltar rapidamente ao parlamentar nobre não nobre parlamentar que viu algo natural na escravidão o que levou a afirmar que a escravidão é um aspecto da natureza humana não foi sua própria natureza humana mas foi sua deformação cultural ou seja não é a natureza que supõe que a escravidão seja de natureza humana mas uma cultura preconceituosa que vem na escravidão no regime natural em suma a alegada natureza desumana é apenas uma degradação da cultura nada mais a natureza humana tal como a pronuncio tem servido de camurão para uma ideologia da monstruosidade que poderíamos chamar de natureza desumana espetacular o texto né pessoal o que vocês acharam depois eu deixo disponível para que vocês depois possam ler com mais calma e compreender ele mais a fundo né essa provocação do jornalista Eugênio Lutti tudo bem manifestações comentários com certeza com certeza também compartilhando a mesma ideia Carolina vamos então aqui compartilhar o preze que eu fiz para vocês também já está disponível no mundo vamos relembrar algumas coisas que eu já tinha falado com vocês na semana passada e vamos tratar aqui de mais alguma das aqui pronto já está disponível vamos lá então pessoal isso aqui eu já tinha comentado com vocês mas vamos tocar em algum desses pontos aqui que eu acho bem interessante vamos lá até interessante que depois eu posso deixar para vocês um texto que eu escrevi uma reflexão bem tranquila né que eu falo que o desejo do poder comentou o bom Antônio Rousseau assume duas formas explícito nos chefes implícito nos comandados e é interessante que a psicologia comprova essas afirmações olha que coisa curiosa vou ler aqui para vocês não nos devemos admirar se nos casos de complexo de complexo de inferioridade encontrarmos um complexo de superioridade mais ou menos oculto mais interessante que os dois extintos sendo comuns a todos os seres humanos tem em cada ser humano intensidade diversa e no mesmo ser humano predominam conforme situações e circunstâncias diversas é algumas situações aqui eu lanço nesse texto indivíduos tranquilos e obedientes durante muitos anos revelam-se de repente tiranos terríveis governantes e chefes emérgicos e dispósticos são frequentemente dominados pela esposa esposas que governam duramente o marido e os filhos são submissas à opinião das amigas e da modista e aí assim como é na natureza humana viver em sociedade e esta exige o poder é da natureza do ser humano desejar obedecer ao poder mas se todos quisessem o poder e não obedecer ou se todos se resignassem a obedecer e ninguém se dispusesse a mandar a sociedade se dissolveria então veja em duas palavras aqui o poder é necessário na sociedade humana voltando aqui o texto então do mental no prazo então em função dessa lance de poder de desejo de poder os homens ou mulheres os seres humanos não procuram somente uma vantagem relativa mas também o espaço político segundo onde haja liberdade com relação ao comando político de outros veja que o Rosmariental ele faz uma abordagem muito filosófica ele vai se apoiar em Tucídides ele vai se apoiar em Maquiavel ele vai se apoiar em Thomas Hobbes para fundamentar a sua perspectiva teórica e como havia chamado a atenção de vocês na semana passada ele é o principal autorrealista do realismo e o tradicional essa corrente que ganhou força ao final da primeira guerra mundial venceu o primeiro debate teórico nas relações internacionais contra o idealismo e o liberalismo e os fatos dos anos 30 vieram a reforçar a narrativa a narrativa teórica da abordagem realista muito bem então o realismo político acredita que a política assim como a sociedade em geral é governada por leis objetivas e aí é importante novamente relembrar cujas raízes se encontram na natureza humana ou seja para ele o natural desejo de dominação que as pessoas terem umas sobre as outras é que seria a base dos fenômenos políticos vocês devem se lembrar que esse é o primeiro princípio político da análise de Morgental que ele fundamenta as relações internacionais a partir da natureza humana então se os seres humanos têm o desejo de poder e manifestam o poder as relações entre os estados também vai ser baseada nas relações entre poder nas relações entre os interesses como já disse e repeti várias vezes para vocês os estados vão buscar maximizar o poder vão buscar a sobrevivência no sistema internacional alguns estados vai ser dada a possibilidade de somente sobrevivência para outros não somente a sobrevivência os estados vão buscar dominar uns aos outros então a maximização do poder vai ser um grande objetivo vai ser uma grande finalidade dos estados nas relações internacionais isso vai ser uma marca principalmente das grandes potências as grandes potências vão buscar sempre maximizar poder e é claro mas não Eduardo sim tranquilo seja bem-vinda voltando aqui então pessoal o principal sinalizador que ajuda o realismo político a encontrar seu caminho pela paisagem da política internacional é o conceito de interesse definido em termos de poder que apesar de ser composto por alguns elementos é fundamentalmente uma relação psicológica entre as pessoas veja que a análise do Borgental tem um viés da filosofia tem um viés da psicologia principalmente numa psicologia evolucionista numa psicologia comportamentalista veja o que ele está fazendo estabelecendo alguns links com outras áreas das ciências sociais das ciências humanas então isso é um aspecto que é muito importante chamar a atenção de vocês então o realismo parte do princípio de que seu conceito-chave de interesse definido como poder é uma categoria objetiva universalmente válida mas não lhe atribua um significado fixo eterno a segundo ele um núcleo permanente de interesses e um núcleo variável este último seria fortemente influenciado por fenômenos históricos e pela política interna dos países traduzindo em muitos pessoal os estados vão perseguir maximização do poder então eles vão ter uma lógica de interesses mas esses interesses podem se modificar conforme as circunstâncias conforme o tempo histórico conforme também como essa sociedade ela entende esses interesses que eles devem ser perseguidos na vida internacional então esses interesses podem se modificar ao longo do tempo ao longo da circunstância histórica e isso então é bom a gente sempre chamar a atenção de vocês nesse sentido então o realismo político é consciente do significado moral da ação política e também da atenção inelutável entre o mandamento moral e as exigências da ação política bem sucedido ao contrário do que muitos imaginam a obra de Morgantel é perpassada por considerações éticas assim como foi sua atividade pública então aqui também tem esse aspecto embora não bebeu-se a sua leitura de Tucídides de Maquiavel de Hobbes vai ser também um viés moral mas é claro é de uma moralidade política de regras éticas da própria política discurso esse que foi o grande que Maquiavel de fato já havia feito na sua obra o príncipe ao desvincular a ética da política da ética da moralidade cristã discussão essa que vocês já tem muito muito bem presente na disciplina do professor Arthur não é verdade? isso também é um aspecto muito importante chamar a atenção a atenção de vocês tudo bem até o presente momento pessoal? tá tranquilo? alguma dúvida? tudo certo professor maravilha obrigado bom aí o quarto princípio vamos fazer o seguinte vamos relembrar todos os princípios vou só acelerar aqui e aí a gente a gente retoma o quarto princípio aqui bacana então para orientar a natureza humana é a base das relações internacionais seres humanos buscam seus próprios interesses e poder então agressões ocorrem com facilidade eu queria chamar a atenção de vocês que a década de 30 vai corroborar a perspectiva teórica do Hans Morgental e vai consolidar até a sua própria escrita com a Alemanha de Hitler a Itália de Mussolini e o Japão imperial que as suas políticas externas visavam o conflito e não a cooperação e para o próprio também Morgental ele chama a atenção que tanto Hitler e Mussolini tinham amplo apoio popular eram figuras populistas mas eles eram líderes autocráticos eram líderes tiranos e aí até a própria questão do regime político do Hitler o projeto político do Hitler de eliminar os judeus a solução final bom então como eu havia chamado a atenção de vocês o primeiro princípio está ligado à natureza humana é o primeiro princípio o segundo elemento se refere então que toda política é uma luta pelo poder quaisquer que sejam os objetivos decisivos da política internacional o poder é sempre o propósito imediato então essa palavrinha poder ou melhor essa palavra poder é o que move a lógica de interesse dos Estados como também havia dito para vocês na semana passada não é um governo mundial mas um sistema de Estados armados e soberanos que se enfrentam então a política mundial é uma marquinha internacional por não existir um governo mundial acima deles as décadas de 30 e 40 apareceram confirmar essa afirmação de que as relações internacionais é uma luta pelo poder e pela sobrevivência então para os realistas como também havia dito para vocês na semana passada no meio de preservar a paz e impedir a guerra uma balança de poder efetiva é a criação de um poder contraposto e o uso inteligente desse poder na preparação de uma defesa internacional e na dissuasão de potenciais agressores então a corrida anarmentista é uma forma de contrapor o poder a uma potência que aspira a se tornar hegemônica então essa é a forma de consolidar entre aspas uma paz permanente entre os Estados à medida que há uma força entre todos os Estados e aí há uma lógica dissuasória que vai impedir que aquele Estado tem que intervir ou entrar em guerra como o Estado como o Estado é tão forte quanto o dele então esse nível de equiparação de poder é que pode determinar uma paz e aí vou colocar uma paz armada entre os Estados uma paz armada entre os Estados o terceiro componente esse também já tinha dito para vocês mas hoje então é importante falar quatro, quinto e sexto ponto é a visão cíclica da história ao contrário da crença liberal otimista de que é possível evolução qualitativa para o melhor o realismo enfatiza como tinha dito para vocês a continuidade e a repetição então cada geração vai cometer um erro das gerações anteriores então a questão do conflito vai estar sempre presente nas relações internacionais então qualquer mudança nessa situação é altamente improvável enquanto os Estados soberanos foram a forma de organização política dominante a política de poder continuará e os dois os países terão de continuar a sua segurança e se preparar para a guerra se queres a paz prepara-te para a guerra então esse é o terceiro componente a visão cíclica da história perfeito vou voltar para lá aqui já vou colocar para aqueles aquela parte que eu estava comentando com vocês quinto quinto princípio então o realismo político se recusa a identificar as aspirações morais de uma nação particular com as leis morais que governam o universo nada há para o ambiental que obrigue que o sistema de valores de determinada sociedade o grupo tem que ser aceito por todos os demais então questões culturais da minha sociedade pertencem unicamente a minha sociedade claro Carolina só um minutinho aqui mas qualquer coisa eu vou falar a respeito disso aqui pode deixar que eu vou falar a respeito disso aqui também tá Carolina era essa parte em especial que você queria ver ah do terceiro fundamento vamos lá então rapidinho vamos lá só um minutinho aqui esse aqui Carolina terceiro princípio visão cíclica da história então tá visão cíclica da história contrário da crença liberal otimista de que é possível a evolução qualitativa para melhor na verdade então né Carolina internacionalista essa evolução qualitativa vai acontecer na minha sociedade nacional na sociedade internacional é um pouco né isso não vai não vai acontecer não vai ocorrer tudo bem podemos prosseguir tá bom vamos lá então só um aspecto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é eu queria comentar numa semana passada que é até a questão da prova são esses quatro itens aqui né visão pessimista da natureza humana uma convicção dessas relações internacionais são necessariamente conflituosas apreciação pelos valores da segurança nacional e da sobrevivência estatal então a questão das high politics né em detrimento das low politics né então o assunto de segurança e sobrevivência é o que determina a ação dos estados não sei no básico em relação a existência de um progresso comparável ao da vida política no contexto internacional progresso vai acontecer nas sociedades nacionais na sociedade internacional esse progresso não vai acontecer como acontece nas sociedades nacionais tudo bem pessoal tranquilo vamos lá que a questão do Frank Malitz né que depois eu quero que vocês abordem na prova o quarto princípio pessoal olha que interessante né embora que os autores tá pode deixar mas só dos quatro itens ali que eu acho importante falar pra vocês então a natureza humana questão do conflito segundo ponto terceiro ponto o cara já esqueceu já é a questão da high politics high politics assuntos de segurança e sobrevivência e por fim a questão do do progresso progresso nacional é distinto do progresso internacional tá bom é distinto do progresso internacional então não vai caminhar na leitura que por exemplo os idealistas liberais imaginavam que o progresso que acontece nas sociedades nacionais também vão acontecer nas sociedades internacionais os realistas são céticos em relação a esse progresso esse progresso não é comparável na visão realista tampouco na visão por exemplo do 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 da luta pelo poder pela paz tudo bem pessoal vou fazer o seguinte vou um ritmo mais lento vou falar agora do quarto princípio e vou dirigir aqui no nosso aqui chat os seis princípios do 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 ambiental pra vocês anotarem e depois eu vou passar um vídeo esmoçando cada vez mais a questão do 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 ambiental tudo bem pessoal qualquer dúvida me interrompo qualquer questão a faça tá bom então pessoal voltando a questão do quarto princípio o quarto princípio ele recusa aspirações morais de uma determinada nação se tornar aspirações morais de outros povos de outras sociedades pessoal o que a gente pode fazer identificar nesse quarto princípio na atualidade fazendo então uma releitura da obra do rosto mental uma crítica complista a quem aos Estados Unidos que praticamente querem reproduzir o modelo da sua sociedade o modelo cultural da sua sociedade os valores da sua sociedade para o resto do mundo aquela ideia né temos que levar democracia e direitos humanos a todos os povos vamos bombardear os demais povos para levar democracia e direitos humanos deixa eu ver sim eu estou no quarto princípio agora Carolina estou no quarto princípio agora mas aquele aqueles quatro itens era relativo à questão da prova era relativo à questão da prova quando eu falava deixa eu pegar até a prova aqui para refrescar a memória de vocês eu cito né Carolina a questão dos quatro aqueles dados do envolvimento da Espanha da França da Grã-Bretanha no Itário Sacro Germânico lembra? trago aquela citação na questão da prova e depois eu falo para vocês utilizar a argumentação do Car e do meu oriental em relação à visão infantil ingênua a imatura os autores chamam de irresponsável do idealismo do liberalismo e aí naquela questão Carolina internacionalistas eu falo sobre quatro características quatro características que a gente pode pensar a partir de toda escola realista não só do oriental tampouco do CAR mas de toda escola realista seriam então aqueles quatro elementos que acabei de destacar para vocês que está aqui no chat a questão da natureza humana a questão do conflito sempre presente a inevitabilidade do conflito os assuntos de high politics de segurança e sobrevivência estatal e progresso nacional distinto do progresso internacional é nesse sentido tudo bem Carolina internacionalista então tá pessoal desculpem se hoje se eu não estou sendo muito claro vão sempre me perguntando para a gente deixar tudo claro em relação a essas questões a esses pontos tudo bem vamos voltar então ao quarto princípio do Hans-Morgental quarto princípio do Hans-Morgental então na verdade atualizando então esse quarto princípio dos dias de hoje o Hans-Morgental seria crítico da política que está no norte-americano quando tenta impor aos demais países do sistema internacional valores tradicionais da sociedade estadunidense na visão então do Hans-Morgental nesse quarto princípio o realismo político ele vai recusar aspirações morais de uma determinada sociedade nacional se tornar aspirações morais universais aspirações morais universais veja que o autor realista o livro que vai se tornar a bíblia do realismo político nos Estados Unidos a partir do ano de 1948 no contexto de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética o autor no quarto princípio ele vai enfatizar essa questão não podemos ficar tentar impor o modelo cultural de tradições culturais de valores da nossa sociedade para as outras sociedades que as sociedades internas as sociedades nacionais são bastante heterogêneas cada sociedade tem os seus valores as suas tradições as suas culturas então ele de fato ele critica esse posicionamento e esse posicionamento que vai se praticamente guiar que vai guiar um pouco a política externa norte-americana tanto no contexto da Guerra Fria em relação à União Soviética e depois o próprio comportamento norte-americano no mundo pós-Guerra Fria depois no mundo pós-Era do Terror e até o presente momento que os Estados Unidos sempre se comportam dessa maneira de tentar impor um pouco dos seus valores das suas tradições das suas aspirações morais para o resto do mundo até interessante pessoal se vocês mergulharem a fundo no estudo da política externa norte-americana e isso vai ficar muito caracterizado já depois da Guerra Civil norte-americana e principalmente no que se concerne a América Latina e é claro depois também no próprio século XX depois da final da Primeira Guerra Mundial de eles terem uma tendência a serem os representantes entre aspas de Deus na Terra e então por serem representantes do Deus na Terra eles devem levar esses valores para o resto da humanidade eles têm que guiar o resto da humanidade então é muito interessante quando vocês forem pesquisar sobre a ideologia da própria política externa norte-americana esse valor eles considerarem que é norte-americano que é externo-unidense mas que na verdade tem que se tornar universal veja o pessoal que até nessa discussão na discussão que nós tivemos do ponto de vista conceitual sobre a questão das grandes potências principalmente das superpotências superpotências que normalmente vão ter esse caráter de difundir para as demais sociedades os seus valores as suas culturas as suas tradições superpotências que normalmente tem esse perfil do ponto de vista ideológico principalmente do fator relacionado à questão a questão cultural e aí por exemplo civilizações milenares uma civilização hindu da Índia civilização chinesa a civilização japonesa que vão receber essa grande influência dos valores estadunidenses dos valores norte-americanos e vão entrar em choque com esses valores norte-americanos que normalmente o jornalismo internacional ou até o mesmo jornalismo aqui no Brasil gosta de falar de valores ocidentais de valores ocidentais mas que até eu tenho um autor que é um professor já falecido da Unicamp depois vocês podem pesquisar a respeito dele o Octaviani que ele fala um pouquinho a respeito dessa ideia da ocidentalização do mundo da ocidentalização do mundo e principalmente dessas grandes civilizações milenares sofrerem desse processo de ocidentalização tudo bem Carolina internacionalistas acompanharam agora ficou mais claro e o quarto princípio do Hans-Margantau ficou claro então ele fazendo uma crítica velada à postura norte-americana de tentar sempre exportar os seus valores as suas tradições as suas aspirações morais para o resto da humanidade então intelectualmente o realista político afirma a autonomia da esfera política assim como o economista o advogado o moralista afirma as suas trata-se de uma tomada de posição intelectual de morgantau evitando subordinadas considerações políticas as de outras disciplinas e afirmando independência da análise política sem prejuízo do seu relacionamento com elas então essa questão também é muito importante na questão da autonomia da política da autonomia da política bom interessante aqui mais alguns itens para pontuar e aí vamos reforçar com o vídeo depois eu trago uma peia um pouquinho aqui os pontos quinto e os sextos que faltaram poder se distingue de influência na visão do morgantau na visão dele então poder é uma coisa influência é outra e quando ele diz isso ele diz que o poder ele se impõe o poder político é violência poder é força influência é uma outra coisa pode ser visto como uma caracterizada como uma uma expressão de poder mas é um poder nenhum um poder nenhum na visão do morgantau o que é poder é violência é força é agressão isso é poder então por exemplo essa intervenção essa agressão russa à Ucrânia é uma demonstração de poder que os Estados Unidos por exemplo junto com os países europeus que fazem parte da organização do Atlântico Norte da OTAN e ao tentar influenciar as instituições internacionais promover sanções internacionais sanções econômicas sanções financeiras seria mais ou menos essa característica de influência porque poder para o morgantau é demonstração de força é demonstração de violência é agressão na visão dos realistas isso é poder vejo que então para o morgantau há uma distinção entre poder e influência interessante que o morgantau também ele entra no seu livro falando sobre os armamentos nucleares que existem as armas convencionais vão ser o poder utilizável e os armamentos nucleares são o poder não utilizável o poder não utilizável você tem você não vai utilizar os outros países que também a detêm não vão utilizar mas é claro todos os outros demais países sabem que aqueles países são detentores de armamentos nucleares é uma arma que você tem para não usar diz o morgantau diz o morgantau então haveriam situações de exceção sem sombra de dúvida mas o armamento nucleares é um poder não utilizável um poder não utilizável você praticamente não quer utilizar esse armamento normalmente você vai utilizar os armamentos convencionais vai sofisticar vai aprimorar os armamentos convencionais que vão ser poder utilizados não se esquecendo novamente pessoal que poder a demonstração de força poder é demonstração de violência poder é demonstração de agressão isso é poder para o morgantau e aí esse aspecto aqui o poder que se exerce com base no consentimento e na aceitação de uma autoridade legal é muito mais facilmente que o poder nu o que cria a distinção entre o poder legítimo e o poder legítimo isso também é um assunto bastante interessante para quem depois for ler mais atenção a obra do Hans Morrental política entre as nações ele vai fazer uma discussão também muito interessante nesse sentido de que vai muito na linha do Trotsky conquistar corações e mentes é muito mais fácil você obter esse consentimento da sua liderança da sua hegemonia do que você tem que de fato demonstrar esse poder através da agressão da força da violência perfeito Pedro nesse sentido eu acredito que claro o morgantau por ser alemão de ter embebido da própria filosofia e da tradição histórica alemã ele vai utilizar mais ou menos na mesma linha como aquele psicanalista apresentou para nós e aí é por isso né Pedro que para aqueles autores que vão seguir na esteira do morgantau o poder se expressa através por exemplo da violência mas uma coisa curiosa pegou a sua pergunta né aí nós vamos ter uma outra potentosa autor mas que vai ser muito líder claro na teoria política sem sombra de dúvida mas também ela é muito líder no campo do direito até eu acho que ela é mais líder no campo do direito do que no campo da teoria política embora seja uma autora clássica a Hannah Arendt a Hannah Arendt tem uma visão totalmente distinta do morgantau dos seus autores que seguem na esteira do morgantau na verdade ela desmente ela contradiz ela diz que poder não é violência tem uma obra da Hannah Arendt que ela ela descaracteriza a demonstração de poder através desse instrumento da violência da agressão da demonstração onde fosse o próprio Celso Laff já passa a palavra Sabino o próprio Celso Laff que é um dos grandes intérpretes da Hannah Arendt na atualidade no Brasil grande leitor da Hannah Arendt um grande intérprete da Hannah Arendt um grande analista da Hannah Arendt ele também parte do pressuposto que poder não pode ser visto como violência na verdade tanto a Hannah Arendt o Celso Laff autores que fazem essa leitura ele já tem essa perspectiva de que poder na verdade Pedro é influência é você fazer a pessoa seguir o que você pediu o que você sugeriu o que você recomendou ou o que você mandou de fato ordenou mas a pessoa faz sem você precisar usar o instrumento da violência o instrumento da agressão a pessoa faz porque você conseguiu seduzi-la você conseguiu cativá-la para que ela fizesse aquilo que você pediu aquilo que ela mandou eu vejo que para Hannah Arendt poder é influência e aí Pedro internacionalista se poder é influência eu uso de outros canais para conseguir o que eu quero para haver consentimento para haver obediência para seguir aquilo que eu pedi para aquilo que eu recomendei Sabino por favor a minha pergunta em relação eu estava pensando aqui enquanto enquanto estava falando sobre a visão do Morgental eu me lembrei na verdade sobre o posicionamento do Klaus sobre guerra eu tenho uma cadeira uma disciplina com o Júlio e nessa parte onde ele separa ali onde diz poder político deve ser separado dos exercícios da violência ou seja do uso da força assim no meu entendimento teria algum algum posicionamento assim do Morgental em relação ao pensamento do Klausiewicz porque ele principalmente em relação a digamos para se instaurar o poder político nesse caso às vezes é utilizado o emprego da força então eu fiquei pensando se ele tem algum posicionamento em relação ao pensamento do Klausiewicz não sei até se entendi entendi é claro que o Klausiewicz define a guerra como extensão da política para outros meios eu acho que em certa medida Sabrina e evidentemente o Morgental leu com muita atenção o Klausiewicz ele também tinha esse mesmo entendimento a questão do poder político que normalmente ele é caracterizado pelo diálogo o poder político que é caracterizado por canais entre aspas também de cooperação embora também haver um elemento de conflito mas já a demonstração de poder através do uso da violência do instrumento da violência da força da agressão já seria uma outra forma de poder de certa forma na sua pergunta que é muito capciosa eles tem uma concordância há uma concordância nesse sentido sim porque o poder político então seria o uso de instrumentos diplomáticos de canais diplomáticos de esgotamentos diplomáticos de recursos de retórica e eloquência de busca de acordos de mediação aí seria poder político aí a outra forma de poder que seria o poder militar não já é o uso de fato da violência da agressão da demonstração de força eu tenho mais força do que você então eu vou demonstrar já no poder político embora também vai ser marcadamente tendo o princípio do conflito ou do elemento do conflito presente mas vai se buscar outros canais que não fosse agressão e violência eu acho que é nessa linha não sei se foi muito claro na minha fala sobre internacionalistas que haja uma certa uma certa uma certa semelhança entre a ideia entre os dois autores entre os dois autores é claro que o Klaus Rewitz ele é um teórico da guerra ele é um grande teórico da guerra até hoje ele é lido tanto na academia nas academias do ensino superior no Brasil e no mundo e principalmente nas academias militares ele é culturado muito nas academias militares até quando você pergunta para um militar aí eu estou falando de os oficiais os grandes oficiais muitos deles são obrigados a lerem produzirem ensaios artigos reflexões do Klaus Rewitz e muitos até mais ou menos menosprezo por exemplo a visão do 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 por exemplo autores da tradição da tradição oriental até acho isso um equívoco nessa briga internacionalistas nós tínhamos que ler também teóricos chineses teóricos russos o que que eles falam sobre a guerra o que eles falam sobre estratégia Isso também eu acho que é muito importante. Por que a China, até desculpe o invadir do assunto principal da aula de hoje, a China, depois de 1949, que passaram por um século de humilhação, antes de 1949, com a ascensão do Mao Tse-Tung, eles começaram a ler e a estudar os grandes teóricos, os grandes filósofos, os grandes estrategistas ocidentais. Eles buscaram entender e compreender o Ocidente. Entender como o Ocidente acendeu a liderança hegemônica do mundo. Eles procuraram entender e compreender cada vez mais a cultura ocidental, não só no campo da filosofia, bem como em outras áreas. E o que eles buscaram, então, fazer? Desenvolver esse pensamento ocidental e trazer para a própria realidade chinesa. para a própria realidade chinesa, da filosofia chinesa, que é uma filosofia de tradição milenar. Então, até nesse sentido, Sabrina, internacionalistas, a gente pode ver um pouco de genialidade. Iniciou com o Mao Tse-Tung, depois com o Deng Xiaoping, e até esse entendimento realmente de compreender o Ocidente, ver como o Ocidente resolveu os seus impasses, as suas inseguranças, as suas dificuldades, os seus desafios, e trouxe essa realidade para a sociedade chinesa, para a sociedade chinesa tentar resolver também os seus impasses, as suas contradições, claro, mas tentando absorver o que é dessa tradição histórica ocidental, sendo mitigada, sendo compreendida na visão oriental, na visão chinesa. Não sei se eu consegui te responder, Sabrina, a sua pergunta, que eu acho que ela é muito inteligente, e ela mostra que você está compreendendo tanto o conhecimento tanto do ramo oriental, e também acompanhando muito bem a cadeira do professor Júlio de geopolítica, que também toca principalmente nesses grandes teóricos ocidentais da filosofia, da guerra, da estratégia. Sabrina? Sim, respondeu muito bem, muito obrigada. E eu estava analisando justamente porque os dois autores, ao mesmo tempo em que eles tenham pontos de distinção, alguns pontos são muito similares, assim, se completam muito bem, né, e isso é muito legal porque, para ver, assim, como eu estou assistindo a aula e pensando nas duas coisas, assim, meio que juntei as duas cadeiras, porque os temas, embora sejam distintos, né, hoje em dia eles acabam se complementando, então, é muito legal isso. Excelente, Sabrina, é interessante realizar esses paralelos e mostrar as convergências, divergências que há entre os autores, né, e o que há de influência de um autor para com o outro, né, isso é muito importante. Obrigado pela manifestação, pela pergunta, que eu acho que ela é sempre muito bem-vinda. Carolina, deixa eu ver a sua pergunta aqui, teria um livro do Morgantel, um livro do Morgantel para indicar? Sim, Carolina, então, do Morgantel, a política entre as ações, que tem, acho que já esteja, se não está, vou colocar lá, o papel do poder e pela paz, deve-se lembrar da gracinha que eu falei, contei na semana passada, 1.500 páginas, e eu imprimi todo o livro, né, e sujeito burro, né, a nota zero para ele, professor, esse, então, do Morgantel, e da Hannah Arendt, tem vários, né, dela, né, tem a questão, esse, ai, como que chama esse livro? Não, à medida que eu passar o vídeo, o vídeo eu posso passar para vocês, mas tem um aqui da Hannah Arendt, que é a condição humana, que é bem interessante, Origens do Totalitarismo, Totalitarismo, também, acho que talvez a obra clássica dela, né, tem até um filme também bem interessante sobre ela, né, e tem esse que eu não vou definir se é a política, eu vou pesquisar, eu tenho esse livro também impresso, que ela faz essa discussão muito interessante, muito sagaz, contradizendo essa visão de que normalmente caracteriza a política, quer dizer, poder como violência, como poder agressão, poder como imposição de uma força sobre o trem, ela já vai numa outra linha, Carolina, internacionalista, ela entende poder, na verdade, a necessidade de existência de vários sujeitos, para demonstração de poder é necessária influência, é necessário saber, né, então ela tem uma visão completamente diferente, completamente divergente, dessa visão normalmente clássica, de se dizer, ah, poder é violência, poder é agressão, poder é você destruir o outro, destruir o inimigo, matar o inimigo, na visão da Hannah Arendt, não, à medida que eu mato o inimigo, deixa de existir a relação de poder, porque, para Hannah Arendt, para existir a relação de poder, tem que, os dois sujeitos, as pessoas, né, que estão envolvidos, os indivíduos que estão envolvidos, devem estar vivos, deixa de existir a relação de poder, se um está vivo, o outro está morto, eu acho uma leitura muito interessante, muito, muito diferente do que normalmente se apresenta em relação à definição de poder, até o exercício, que depois que nós tivemos a aula presencial, no segundo semestre de 2022, a disciplina de História de Relações Internacionais A, vamos lançar, fazer esse desafio, e aí a gente faz um mosaico, e dez alunos, cinco alunos, cinco alunos, eu vou perguntar, definindo poder em uma palavra, para nós fazermos exercício de brainstorming, o que que vem na sua cabeça, quando eu pergunto, o que que é poder? Como vocês definem poder? Eu tenho certeza, que muitos vão falar, ah, violência, agressão, imposição, outros já vão definir poder como saber, outros como influência, é interessante que a gente pode fazer esse exercício, no segundo semestre, na cadeira de História das Relações Internacionais A, até para a gente conversar, e debater sobre definições, e tipos de poder, até uma discussão que também eu quero fazer, e promover com vocês, já fazer um spoiler, da disciplina no semestre que vem, o que é o ocidente? O Brasil faz parte do ocidente? O que é o ocidente? Então, eu vou fazer um pouco dessa discussão, é claro, as minhas aulas presenciais, elas têm muito esse caráter de diálogo, de questionamento, de ficar tentando instigá-los a, e provocando, vou fazer provocações muito nesse sentido. Depois eu vou lembrar outra obra da Ava na Arte, como eu quero definir se é a política, eu acho que não é esse título, mas eu vou definir. Pedro, por favor. Sei que ele liguei a câmera. Eu estava refletindo ainda sobre a pergunta da Sabrina, sobre se entrelaçar o Clausewitz com o Morgenthal, e eu estava vendo aqui as datas, o Morgenthal nasce em 1904, e ele publica a política entre as nações em 1946. Então, assim, se ele já estava com uma visão tão bem estruturada em 1946, com certeza ele foi bem crítico quando ele olhou a década de 30. E era um momento em que a lógica militar prussiana se reviveu, assim, no sentido de que, na Prússia, o grande líder político era também o grande líder na guerra. O grande líder na guerra era também o grande líder na influência. Então, assim, a nobreza era o oficialato, os políticos eram oficiais, os militares eram políticos. Isso se entrelaçava muito, não só no aspecto da língua, mas também no aspecto da sociedade. E eu acho que isso se revive muito ali no pós-Primeira Guerra Mundial, quando você tem os prussianos, eu esqueci agora qual seria a palavra, sentindo que não perderam a Primeira Guerra Mundial, e ainda com aquele orgulho, e tentando ajudar no regime nazista, e talvez isso tenha se revivido, de alguma maneira, naquela sociedade e encontrado um espaço dentro do nazismo. E talvez o Morgental tenha sido influenciado por essa visão. Apesar de, eu não sei se ele compactuava de alguma maneira com o nazismo, mas é o meio em que ele vivia. Então, de alguma forma, ele pode ter sido influenciado a ver uma coisa unida com a outra. A Hannah Arendt, por outro lado, é um pouco mais jovem, e ela judia, também não pode ter sido tão influenciada. Eu acredito que também tem esse aspecto social ali, de questão de classe, de questão de idade. Muito bom, Pedro. Acho que suas observações são bem pertinentes. Só chamando a atenção, o Morgental também é de origem judaica, né? Ele também, quando se sente ameaçado pelo regime nazista, ele vai se foragir nos Estados Unidos. Mas, de fato, realmente a tradição purciana, militar purciana, ela está presente na sociedade alemã, no mundo antes da Primeira Guerra Mundial, depois, claro, no contexto do mundo entre guerras, né? E na própria ascensão do próprio nazismo, na própria ascensão do nazismo. O nazismo liderado ali pelo Hitler, é claro, também recebendo influência de outros, da própria inteligência alemã, naquele contexto, vai encontrar eco, diante da elite política econômica, da própria elite militar, vai conseguir dialogar com a elite militar alemã, né? E é por isso que, entre aspas, se vocês implementem, vai obter êxito. Ai, caramba, não sei, Carolina. Eu vou pesquisar aqui. Na hora que eu exibir o vídeo, eu já vou pesquisar no Google se eu consigo encontrar. É, ele é de origem judaica, ele é de origem judaica. Mas aí, é claro, ele nasceu nessa sociedade, ele nasceu, viveu nessa cultura, então ele vai conseguir reconhecer, de fato, esses traços. E, evidentemente, todo o teórico político nascido na Alemanha, eles são grandes leitores, eles estão atentos, né? Ao que os próprios alemães produziram no século XIX. Até interessante, né, perda internacionalista, uma discussão sempre que se faz. Por que que a Alemanha, com o nível de alfabetização tão grande, com o nível de alfabetização tão grande, mais de 98% da sociedade alfabetizada, muito letrada, com grandes filósofos do século XIX, com grandes filósofos do século XX, vão se deixar apaixonar por um cabo, né? uma figura tão desprezível, asquerosa, né? E aí, discussões que até hoje se tem, né, em relação a esse aspecto. E aí, também, que é um desafio analítico que nós teremos na história das relações internacionais B, né? A gente encontrar possíveis justificativas e do que já foi escrito, do que já foi produzido, até mesmo para que vocês possam refletir, né? quando acontece de escolhermos determinadas figuras, né? Populistas, autocráticas, centralizadoras, né? Agressivas no discurso, na própria postura, né? Eu acho que isso é uma discussão muito atual, né, Pedro? Uma discussão muito atual, muito importante, né? Até para a própria sociedade brasileira que nesse ano vai estar diante de uma eleição, né? importante com a manuagem. Tá bom, pessoal? Vou confirmar, então, Caramba, se é a promessa política. Vou confirmar, mas pode deixar que teremos ao final dessa aventura, dessa disciplina, a resposta dessa questão. Vamos lá, então, pessoal. Tá, aqui, então, mais um pouquinho, pessoal. Aguento mais um pouquinho, pessoal? Podemos avançar um pouquinho aqui mais no meu dental para vocês terem uma ideia e depois a exibição do vídeo. Não está cansativo? Então, vamos lá. Os relativamente estáveis e os sujeitos a constante modificações. Então, essa é uma... É interessante sobre o poder nacional. Então, ele vai esmiuçar o que seria o poder nacional de um determinado estado. Então, ele vai definir os chamados relativamente estáveis e os sujeitos a constantes modificações. A geografia, os recursos naturais, a capacidade industrial, o estado de preparação militar, a população, o caráter nacional, a moral nacional, a qualidade de diplomacia e a qualidade do governo. E é interessante como ele vai fazendo discussões nesse sentido. O que é considerado relativamente estável de poder nacional? O que pode ser sujeito a constantes modificações? Então, ele vai também procurar estabelecer diante de todos esses elementos que acabei de citar para vocês o que é o poder nacional relativamente estável e o que é o poder nacional sujeito a sempre a constantes modificações. Ali, por exemplo, a qualidade da diplomacia, modificações. A qualidade do governo, modificações. Moral nacional, será que é relativamente estável ou é sujeito a constante modificação? A geografia, relativamente estável. A capacidade industrial, sujeito às modificações. Então, é interessante que ele vai fazendo discussões nesse sentido e aprofundando o que seria um poder nacional relativamente estável e sujeito a constantes modificações. Acho isso também uma parte muito importante da obra do Rosbergental. Ele diz que existem dois padrões de balança de poder, que é uma oposição direta e uma composição, e uma competição, desculpem, uma competição. E são as duas formas que se estabelecem a forma de balança de poder. A oposição direta é quando ideologicamente dois países são distintos. e aí a gente pode ver o caso entre Estados Unidos e União Soviética, no contexto da Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria. A gente pode pensar também entre França e Alemanha, no contexto da Primeira Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou antes mesmo, entre França e Prússia. Havia, então, uma oposição direta entre os países. E a competição? A competição já tem um outro aspecto. Eles não são divergentes do ponto de vista ideológico, mas é uma competição entre eles, que não vai se... que não, consequentemente, levará ao conflito bélico entre as nações. Mas vai haver uma competição do ponto de vista econômico, vai haver uma competição do ponto de vista militar. Isso, então, também é uma forma de balanço de poder. Métodos de balanço de poder. Que normalmente os Estados podem utilizar desses instrumentos. dividir para dominar, compensações, rearmamento, estabelecimento de alianças e fiel da balança. Então, ao longo da história das relações internacionais, a gente vai ver diversos Estados que vão utilizar diferentes métodos de balanço de poder. Vão dividir para dominar, vão utilizar essa tática, esse método de compensações, de rearmamento, de ter um rearmamento paritário, ter um Estado que é mais poderoso que os demais, eu vou procurar, então, rearmar para tentar ter uma paridade militar equiparada àquele determinado Estado. Estabelecimento de alianças. A gente pode pensar isso muito no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, antes do estabelecimento da Primeira Guerra Mundial, ao final do século XIX, início do século XX, a França vai ficar desesperada em procurar aliar-se com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, em certa medida, vai compreender que, sozinha, ela não conseguiria, talvez, vencer a Alemanha. A Alemanha, que já tinha, ao final do século XIX, início do século XX, uma cena hegemonia no continente europeu. E a França enxergava isso, reconhecia isso, também como uma deficiência francesa. E que uma luta direta com a Alemanha, ela talvez não venceria. Não venceria a Alemanha. E havia, na própria mentalidade coletiva da população francesa, a humilhação da Guerra Franco-Prussiana. Da Guerra Franco-Prussiana. E até uma frase que era muito utilizada naquele momento, entre os franceses, principalmente no final do século XIX para o século XX, jamais falar e jamais esquecer. Eles não esqueciam a humilhação da Guerra Franco-Prussiana. Eles foram derrotados pelos prussianos, juntos, com os estados germânicos, os estados alemães, que vão formar a Alemanha no estabelecimento do Segundo Reich. e é interessante que o Marechal de Ferro, Bismarck, vai ser visto ali como uma figura protagonista nesse cenário de conflito, e da própria formação da própria Alemanha. E é interessante que o Bismarck, receoso de uma vingança por parte da França, ele temia que a França se aliasse à Rússia. E tinha grande temor que a França se aliasse à Rússia. Então, ele vai procurar, já após a formação da Alemanha, compor a Liga dos Três Imperadores. Então, eles vão se aproximar da Áustria, e lembram, na própria formação da Alemanha, os russianos já vêm entrar em guerra contra a Áustria. E até é interessante que o Napoleão III, que era o líder francês, ele imaginava que a Áustria era muito mais poderosa que a Prússia, e que a Itália, que estava nascendo, era muito mais forte que a Prússia. Eu vejo o cálculo de poder extremamente equivocado no Napoleão III, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, do Napoleão I. Então, vejo que ele fez uma aventura totalmente equivocada da realidade europeia. Não imaginava que tanto a Áustria era mais forte que a Prússia e que a Itália era mais forte que a própria Prússia. Mas voltei à questão. O Bismarck vai formar a aliança dos três imperadores, entre Rússia, Alemanha e Áustria, com receio, o temor da Alemanha lutar em dois frontes simultaneamente. Era um grande temor do Bismarck a Alemanha lutar em dois frontes simultaneamente. Então, ele não queria de forma alguma que a Alemanha se envolvesse num conflito contra os franceses e contra os russos. Prestar atenção nisso que acabei de dizer para vocês, lutar em dois frontes simultaneamente e evitar uma possível aliança entre França e Rússia, isso era um grande objetivo, uma grande meta por parte do Bismarck. E que os alemães praticamente vão repudiar isso, tanto no contexto da Primeira Guerra Mundial e tanto também no contexto da própria Segunda Guerra Mundial. Desobedecendo o ideário da política externa de Bismarck na luta em dois frontes simultaneamente. A Alemanha vai seguir o objetivo de, na Primeira Guerra Mundial, unir franceses e britânicos que sempre tiveram uma rivalidade histórica e, no contexto da Segunda Guerra Mundial, conseguir unir o regime comunista de Stalin com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a própria França. Então, os alemães conseguiam essa forçanha de unir rivais históricos, rivais ideológicos no contexto do século XX. Acho que isso é um aspecto interessante para a gente refletir em termos de métodos de balança de poder e, principalmente, no estabelecimento de alianças. O fiel da balança tem muito a ver, por exemplo, com a questão dos britânicos, que, no contexto antes da Primeira Guerra Mundial, vão procurar os franceses que eles sabiam. Nós temos uma supremacia naval, mas que pode ser confrontada ainda pelos alemães. Estão melhorando em termos navais e pode se tornar uma ameaça aos interesses britânicos. Então, eles vão procurar já consolidar em tempos de paz uma aliança com a França. Então, é interessante que o contexto da própria política externa dos países europeus nas vésperas da Primeira Guerra Mundial é um contexto muito diferente de outros momentos da história da Europa. Vai haver alianças em tempo de paz. Normalmente, as alianças que eram desenvolvidas, feitas na Europa, no continente europeu, eram em tempos de guerra, nunca em tempos de paz. Então, veja a peculiaridade do contexto das vésperas da Primeira Guerra Mundial. Até chamando a atenção de vocês, coloquei essa imagem no meu Instagram, dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia foram assassinados nas ruas de Sarajevo pelo Gavrilo Príncipe. Então, em 28 de junho de 1914, nessa semana, então, houve um estuprim para o início da Primeira Guerra Mundial. Não é verdade? Como eu já disse para vocês, era chamada de grande guerra pelos contemporâneos que viveram esse conflito de 1914 a 1918. Uma outra coisa curiosa, os três primos, netos da Rainha Vitória, o Guilherme I, o rei inglês, que agora me fugiu um nome, se puderem me ajudar, então, o caso Guilherme I, o rei inglês e o próprio Nicolau, o Kizarusso, que também era Nicolau II, que era também neto e eram primos, primos e netos da Rainha Vitória. Interessante quando a gente vê a história europeia como estão relaçadas essas famílias na Europa. Bom, vamos lá, então. Então, aqui, os instrumentos da diplomacia, a representação simbólica, a representação legal e a representação política, né, então, também, instrumentos diplomáticos e é trabalhado também na perspectiva do Ranzo Mariental na sua obra, a política, a luta pelo poder e pela paz, a política entre as nações, a sua principal obra, né. Aqui, então, é interessante, né, as críticas sobre o realismo, para a gente encerrar, depois assistir o vídeo, ele vai esmiuçar ali os dois, os dois princípios que faltaram, e eu vou digitando, e também vou pesquisar ali a obra da Hannah Arendt, né, as duas críticas, então, tem uma crítica da perspectiva voltada para a sociedade internacional e uma crítica da chamada escola emancipatória. Da perspectiva da sociedade internacional, ela critica o realismo em dois pontos, considera a teoria do realismo como unidimensional, com enfoque muito limitado, por que que um enfoque muito limitado? É sempre voltado para a questão da segurança, sempre voltado para o aspecto da segurança da sobrevivência do sistema internacional, então, na visão da sociedade internacional, é um enfoque muito limitado da escola realista. E, em segundo lugar, não consegue entender que a política internacional é, de fato, um diálogo entre diferentes opiniões e perspectivas de RI, e que, na verdade, não pode somente ser limitado à questão da segurança, a outras vertentes, a vertentes culturais, a vertentes econômicas, a uma dimensão muito mais ampla do que somente a questão estratégica relativa à segurança. Esse livro é muito bom, Pedro, Paulo, deixa eu ver se ele está por aqui, ele está mais distante, eu queria que me levantar, ele está ali no cantinho da Margarita Macmillan, A Primeira Guerra Mundial, um livro bastante interessante, eu tenho aqui alguns livros relativos, tanto à Primeira e Segunda Guerra, Eu selecionei alguns livros e fui comprando sobre a Primeira Guerra, e esse em específico, ele não fala nada sobre a Primeira Guerra, ele só menciona todos os anos anteriores à guerra e o dia posterior à guerra, mas sobre a guerra não tem uma linha no livro, e eu acho que é o melhor livro que eu já li sobre a Primeira Guerra, mesmo assim. É considerado um dos melhores, um dos melhores livros que tratam sobre a Grande Guerra, então ela trabalha muito com os bastidores, as vésperas da Grande Guerra, e eu acho muito interessante, muito formidável esse livro, eu preciso novamente relevo, tem muita coisa que eu tenho que ler, que às vezes o tempo não me permite fazer essas leituras, mas muito bem assinalado, Pedro, excelente, e tudo bem que eu só entenderam, então, a primeira visão da sociedade internacional, um foco muito limitado, e o segundo aspecto está praticamente concatenado a esse primeiro item, a necessidade de ouvir e de estar atento a uma gama de outros elementos que não só vem uma geoestratégica, geo-militar, a questão da perspectiva da segurança, as relações internacionais tem que ser vista com um diferente leque, com diferentes perspectivas, não se limitar exclusivamente à questão da segurança. O segundo ponto, a segunda escola que faz uma crítica em relação ao realismo, de uma forma também muito oportuna, muito adequada, é essa chamada emancipatória. Ela disse o seguinte, que o propósito central da teoria emancipatória é a transformação da estrutura política internacional realista centrada no Estado e no poder. Mas, na verdade, nessa perspectiva emancipatória, o objetivo é a libertação e a realização humana. Então, veja, pessoal, nessa perspectiva emancipatória, uma ideia de cosmopolitismo, mais ou menos da linha do professor Ricardo Saia, que diz que eu não tenho minha pátria, na verdade, o mundo é minha casa. Nós que pertencemos ao gênero humano, a terra é a nossa casa. Então, vai mais ou menos também na linha do Edgar Morant, sistemólogo francês, que também tem essa ideia desse cosmopolitismo. Todos fariam parte de uma grande terra pátria. De uma grande terra pátria. Essa, então, é uma visão emancipatória que está concatenada à visão do Kant, naquela obra principal do Kant opúsculo a passo perpétuo. Então, também é uma visão bastante, assim, muito inovadora, muito cosmopolita, de não distinção entre fronteiras nacionais, mas de uma grande terra, de uma grande terra pátria, de uma grande aldeia, de uma grande aldeia global. Então, essas seriam as duas críticas sobre o realismo da perspectiva, então, da sociedade internacional, de uma perspectiva da cultura emancipatória, dessa perspectiva emancipatória, assim, as duas visões. Vamos assistir o vídeo que o professor vai tratar um pouquinho mais a respeito dos seis princípios. Eu vou fazer uma pesquisa acompanhando junto com vocês o vídeo da obra da Hannah Arte, depois eu tenho que deixar disponível no mundo o texto do jornalista Eugênio Gutt, eu acho que seria basicamente isso que vocês haviam solicitado. Deixa eu parar aqui a apresentação. Falando um pouco, complementar. Já pensou em se dedicar três horas por dia por alguns meses e nunca mais ter que se preocupar com dinheiro? Olha, a aula que nós demos outro dia de teoria das relações internacionais contemporâneas e em especial sobre todo o contexto que move o pensar realista durante o século XX e que vai se reverberar também aqui no século XXI. Olha só, a gente conversou bastante na primeira aula falando um pouco quais são as características mais importantes do pensamento realista. Focamos bastante na questão do realismo moderno, relembramos o Clausewitz que vai falar sobre as guerras napoleônicas. Lembramos do Morgental, do Kenneth Waltz já dando um pouco o encaminhamento para o pensamento do Robert Gilpin e também do John Mersheimer. hoje eu penso em conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos não tocados em sala de aula mas de alguma forma citados do pensamento do Hans Morgental e aprofundando um pouquinho do pensamento do Kenneth Waltz. Assim eu acho que também a dinâmica da sala de aula vai ser ainda mais dialogada porque ela vai pressupor um pouco este vídeo que eu estou preparando para vocês. Vamos então começar falando sobre o Hans Morgental. É importante entender que o Morgental ele nasce numa família judia na Alemanha e em 1930 ele foi trabalhar na Suíça trabalhou também na Espanha e com 33 anos ele foi para os Estados Unidos e uma coisa interessante ele vai estudar ele vai trabalhar na Universidade de Chicago e ele no primeiro momento vai ser considerado um dos grandes nomes do pensamento das relações internacionais não nos esqueçamos que relações internacionais ela tem o seu momento de nascimento vamos dizer assim em 1919 e percebam que a partir de 1943 uns 20 anos depois então 20, 25 anos depois o Morgental aparece dando aquela sistematização do pensamento realista eu disse em sala de aula que sob alguns aspectos a nossa área de relações internacionais ela começa idealista porque ela já começa pensando no modo de superar a guerra portanto até a Liga das Nações o Drogo e o etc mas do ponto de vista teórico a primeira teoria que efetivamente se sistematiza para explicar o fato internacional os fenômenos internacionais é o realismo por obra efetivamente do Hans Morgental então Morgental é importante nesse contexto e é importante principalmente porque ele vai escrever um livro em 1948 que é o livro A Política Entre as Nações ele vai tentar sistematizar como é que se dá o movimento dos estados nacionais em um sistema internacional como nós falamos que efetivamente a guerra é presente ele ainda não chega a afirmar como vai afirmar o Kenneth Waltz que sistemicamente a guerra vai acontecer inexoravelmente como nós falamos em sala de aula o Hans Morgental interpreta a existência da guerra a partir do filtro dos estados nacionais então ele vai justamente tentar fazer uma construção empírica dessa dinâmica dos estados nacionais no meio desse sistema internacional ele trabalha o conceito fundamental do Morgental é o conceito de poder então ele vai discutir poder e vai falar que esses princípios que nascem da própria compreensão do ser humano portanto lembrando aqui toda a fundamentação do Thomas Hobbes essa dimensão mais antropológica mas ele vai dizer que essa questão do poder é a essência da própria política que é o que move os estados nacionais daí ele começa a trabalhar alguns princípios que eu gostaria que ficasse aqui um pouco mais destrinchados vamos lá começar então ele parte um pouco da crítica ao idealismo no sentido de dizer que a busca de paz mundial a ideia de que todo mundo vai entrar em acordo como já queria o Kant ou queria Thomas Moros ou os grandes idealistas estou pensando aqui no Abade de St. Pierre por exemplo essa paz ela não vai acontecer como que um por um desígnio divino ou por uma vontade dos homens de boa vontade que vão se reunir e a paz vai acontecer ele diz que na verdade a paz ela vai se identificar com um equilíbrio de poder o equilíbrio de poder é a paz possível no mundo a partir do pensamento do Hans Morgenthal então para ele para ele entender o mundo a partir desse princípio o princípio realista ele vai dizer que este equilíbrio de poder é que vai de alguma forma permitir que o mundo continue mas que a guerra vai estar sempre ali presente porque o equilíbrio de poder ele é um equilíbrio possível daquele momento e ele vai então trabalhar com seis princípios realistas que vão definir um pouco a cara do que é o realismo então vamos lá os seis princípios de Morgenthal isso você pode encontrar na sua obra na obra do Morgenthal como eu falei a ideia de que a política entre as nações essa obra ele vai discutir esses seis princípios o primeiro princípio portanto que a política assim como a sociedade ela vai obedecer leis objetivas que são frutos da natureza humana duas coisas importantes para destacar aqui primeiro a questão das leis objetivas então portanto existem leis que vão além do sujeito são postas ali na sociedade e que por isso a sociedade vai obedecer essas leis objetivas e essas leis objetivas elas nascem são depreendidas da própria natureza humana portanto aqui nós podemos dizer que ele ele acredita na ideia de que o homem ele traz consigo essa essa ideia como se diz de leis objetivas e que isso é repassado para a sociedade que é o conjunto dos seres humanos então não é não é a modernidade as situações históricas que mudam a nossa natureza nós somos assim e como nós somos assim a sociedade também é assim e o princípio fundante que está inserido na nossa própria existência humana e tanto é transferida para a sociedade é o nosso desejo de sobrevivência nós seres humanos buscamos sobreviver desde quando nascemos a gente vai atrás de comida de bebida de acolhida materna de buscar as condições para a sobrevivência o homem é assim segundo alguns antropólogos o homem ele vai sobrevivendo a cada dia a sociedade também está em busca de sobrevivência portanto esse primeiro princípio é o princípio de que essas leis objetivas configuram a pessoa humana a sociedade portanto o estado e o primeiro e o principal de todos é a busca pela sobrevivência já o segundo princípio vai buscar um assim um conceito interessante o interesse dos estados é sempre definido em termos de poder ou seja assim como os seres humanos lembra do primeiro princípio o estado também ele obedece a essas a esses movimentos de leis objetivas e acima de tudo o homem é movido pelos interesses a sociedade é movida pelos interesses e os estados também são movidos pelos interesses portanto como eu falei em sala de aula o movimento dos estados é um movimento racional ou seja eu quero algo eu vou criar as condições os caminhos possíveis para alcançar isso que eu pretendo obter nesse sentido o segundo princípio do Morgental diz que os estados eles eles racionalizam a sua ação visando os objetivos que precisam atingir então quem governa os estados são os interesses desses estados e aí vem uma questão da racionalização veja bem para nós entendermos bem o que é racionalizar esse processo de obtenção de algum interesse significa atingir esse objetivo com o menor custo possível no menor tempo possível aliás atingir os objetivos com o menor custo possível no menor tempo possível da melhor forma possível ou seja racionalizar de modo tal que eu gaste muito pouco para maximizar a minha obtenção desse interesse maximizar esse lucro maximizar esse prazer então para eu fazer esse tipo de coisa eu preciso exercitar eu preciso ter poder para poder definir essas minhas estratégias esse então é o segundo objetivo o terceiro segundo objetivo o terceiro princípio é dito pelo Hans Morgental da seguinte forma o conceito de interesse traduzido em poder é uma categoria objetiva de validade universal isto é ela é constante na história da humanidade não é que somente agora os estados as sociedades os seres humanos passaram a ser movidos por interesse não na verdade isso vale para toda a história da humanidade isso vale para quando o ser humano é ser humano e isso também implica seja os grandes reinos da antiguidade seja na idade média ou quando apareceram os estados nacionais essa essência é a mesma ou seja a categoria do poder para conseguir os seus objetivos desde por exemplo só para nós nos linkarmos com a disciplina passada o pensamento do Tucídio diz portanto quando ele vai analisar a guerra do Peloponeso ele vai buscar entender quem tinha mais poder quem podia influenciar o outro de que forma quem tinha menos poder vai se aliar naquela determinada situação de guerra portanto buscar entender o Morgental fala no terceiro princípio que esse conceito de interesse traduzido em poder está valendo para todo sempre vamos então ao quarto princípio e ele fala da seguinte forma os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos do estado serão filtrados e analisados a partir das circunstâncias de tempo e lugar e aqui ele se reconecta com o nosso queridíssimo Nicolau Maquiavel lembram disso na verdade o Maquiavel dizia que ética é algo para a vida privada para a vida política para a vida pública você não pode agir com os mesmos princípios morais o Morgental relê essas questões do Maquiavel a partir aplicando ao estado lembre-se que eu falava que o Maquiavel ele ainda não é não pode ser considerado internacionalista porque de fato ele não tem como interesse entender a dinâmica do sistema internacional já o Morgental não ele quer entender essa dinâmica da política internacional a partir do estado sim então ele passa a aplicar um pouco essa ideia da não validade dos princípios morais universais significa dizer então que se a política é a política da sobrevivência de alguma forma eu preciso utilizar todos os meios possíveis para me manter vivo ou seja a moralidade ela não vai guiar os atos de um estado específico talvez digamos assim a virtude máxima é aquela mesma que o Maquiavel já havia recomendado que é a prudência ou seja você atingir os seus objetivos no momento certo lembrando dentro da questão da furbícia dentro da questão da fortuna dentro da questão da virtude portanto eu vou saber esperar o momento certo para atingir aquilo que eu quero atingir esse é o quarto princípio o quinto princípio é bem interessante é um corolário é uma consequência disso que eu falei agora as aspirações morais de uma nação em particular não podem ser identificadas com os preceitos morais que governam o mundo ou seja os estados eles por não seguirem a moral universal que é expansível para toda a humanidade todos os homens vai dizer assim eu preciso verificar que o estado pode até entre aspas ser imoral desde que ele atinja o seu objetivo de permanecer sobreviver e acima de tudo que ele possa aumentar o seu poder porque o poder do estado vai proteger as vidas humanas para nós nos entendermos assim então o estado em primeiro lugar porque o estado protegido vai também proteger os seres humanos e aquilo que infelizmente acontecer nessa luta pelo poder no sistema internacional e que causar baixas humanas ou alguma imoralidade obviamente vai ser entendido como um mal menor dentro do bem maior que se quer alcançar esse é o quinto princípio do Hans Morgental já o sexto princípio mesmo considerando o homem como um ser pluralista a esfera política é autônoma vai dizer o Morgental ou seja ela não se subordina a nenhuma outra esfera como a econômica a jurídica ou a religiosa a política ela tem um ambiente em si então eu não posso misturar política com religião política com economia política com direito ou questão jurídica por quê? porque a compreensão do universo da política internacional é um fim em si mesmo o que ele está querendo dizer com isso de alguma forma? que para o bom internacionalista inspirado no pensamento do Morgental é preciso que ele entenda quais são as leis políticas que regem a dinâmica dos atores no sistema internacional vejam que aqui traz consigo uma tarefa para o internacionalista ele está preocupado em fundamentar um pouco o estudo das relações internacionais ele vai dizer assim olha você precisa enquanto estudante de relações internacionais entender quais são as leis quais são os princípios que regem quais são as lógicas que regem a dinâmica dos estados no sistema internacional que não necessariamente são as mesmas da economia que não necessariamente são as mesmas do direito que não necessariamente e nunca vai ser segundo o Morgental as leis da religião então percebam que esse princípio instiga o pesquisador em relações internacionais a entender a dinâmica da política no início é bom a gente refletir nisso no início havia uma confusão de que qual era a relação entre relações internacionais e ciência política alguns defendem a ideia que relações internacionais é um tipo específico de ciência política outros definem que na verdade tudo é ciência política só que aplicada a relações internacionais os internacionalistas defendem a ideia que relações internacionais é um campo de pesquisa específico em si que precisa dos conceitos de ciência política mas constrói leis normas procedimentos metodologias lógicas específicas da área de relações internacionais portanto estamos aí de maneira breve os seis princípios de política da premissa realista das relações internacionais que o Hans Morgental apresenta para a gente e por isso é importante entender o que é que o mundo Olá pessoal não tinha visto que eu tinha baixado a tela tem gente recebendo mais de mas pessoal ficou compreensível a explicação do professor a respeito dos seis princípios o que eu também já havia antecipado para vocês de forma teórica sim vamos dar uma olhada lá no preze e aí a gente encerra a nossa aula de hoje espero que a aula tenha sido boa como as demais normalmente você sempre dá um feedback muito positivo em relação a isso vamos dar uma olhada lá no preze eu estava já mexendo nele antecipando aqui o meu trabalho para vocês vamos dar uma olhada lá por favor pessoal e aí a gente encerra muito bem pessoal vamos dar uma olhadinha aqui no preze começamos lá no início e oxe então introdução aula 1 vamos passar na aula 2 aula 3 aula 4 aula 5 aqui pessoal para aquela questão dos conceitos e principalmente é importante talvez vocês pegarem esses dois relações internacionais do nascimento das relações internacionais aqui a aula do Cláudio Teles que eu havia comentado com vocês dar uma olhada talvez nesse manual de ciências políticas e relações internacionais aqui onde eu fiz a apresentação dos principais conceitos conceitos e relações internacionais também é outra coisa que pode ajudar todos vocês na resposta da prova bom aula 4 vou colocar um pouco mais de alimentos aqui está faltando aqui alguns textos de teoria das relações internacionais livros para vocês darem uma olhada apresentação em preze outras obras clássicas de relações internacionais também pode ajudar um pouquinho vocês nas possíveis respostas atenção a esse material aqui está um resumido o realismo em 20 anos de crise com a obra do Eduardo Haleikar para ajudar na questão do realismo e aqui que acabei de colocar para vocês enquanto acompanhamos o vídeo mais um texto um livro de teoria das relações internacionais aqui a prova em um pdf o texto que eu li para vocês eu acho que gostei muito desse texto para que vocês tenham gostado também o livro do Morgental Política entre as Nações a carta que fala um pouco do texto entre Einstein e Freud aqui um livro e aqui um material que eu fiz em PowerPoint material que eu fiz em PowerPoint sobre a política das nações que eu esmiro um pouquinho mais esses itens tá pessoal bacana vou encerrar então fechar aqui depois vocês dão uma olhada com mais consistência em relação a esse material depois eu faço digito essas ideias do professor do vídeo trazendo uma síntese do que ele destacou nesses quase 15 16 minutos a gente encerra então a unidade 5 semana que vem então já começamos a unidade 6 com a professora e historiadora Carmelícia Palazzo e depois para encerrar a nossa disciplina a unidade 7 sobre política que está na brasileira só fazendo então uma correção né pessoal coloquei a data eu acho que errado né é quinta-feira né agosto então aqui a primeira quinta-feira é 4 de agosto desculpe 4 de agosto eu acho que tinha falado escrito errado né 4 de agosto é o encerramento do nosso semestre eleitivo da nossa disciplina é 4 de agosto a entrega tanto da prova do portfólio e dos dois ensaios minha missão então agora é fazer a leitura dos seus ensaios e começar a resposta individual para cada um e vocês tá bom pessoal agradeço novamente a atenção pela aula eu sempre sempre dou a participação de vocês até semana que vem tá bom fiquem bem bom final de semana eu agradeço por tudo tá valeu tchau 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 professor até mais valeu Lucas grande abraço tchau tchau tchau